Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de um sorvete que eu faço todo ano, faço também no decorrer do ano, mas principalmente nas festas de final de ano, é o sorvete celestial. É uma receita muito gostosa, é fácil de fazer, não é rápida, mas é muito gostosa mesmo. Eu aconselho vocês a fazer e experimentar, porque é muito boa. Nós vamos começar caramelizando uma forma com uma xícara de açúcar. Então, eu vou jogar o açúcar aqui e vou caramelizar isso no fogo, aí depois eu volto com vocês. Enquanto eu coloquei minha forma lá para caramelizar, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Para o creme, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, duas medidas da mesma caixinha de leite integral e quatro gemas, certo? Para o suspiro, quatro gemas nós vamos precisar. E para o suspiro, nós vamos fazer com as quatro claras, nós vamos precisar de seis colheres de açúcar e uma lata de creme de leite. É isso que nós vamos precisar. Gente, essa receita eu sempre dobro. Essa que eu passei para vocês é uma receita, mas eu vou fazer ela dobrada. Então, eu vou usar duas caixinhas de creme de leite, de leite condensado, duas de creme de leite e eu vou usar oito ovos, tá? E no suspiro, eu vou usar as oito claras em neve, aí eu vou colocar doze colheres de açúcar e duas caixinhas de creme de leite, tá? A minha eu sempre faço dobrada para dar duas receitas. E eu esqueci de falar também que a gente vai precisar de chocolate em pó. Ou achocolatado, que for da preferência de vocês, que a gente vai misturar, vai fazer uma papinha com um pouquinho de leite. Gente, para ir adiantando, eu vou já colocando aqui os meus ovos. Depois, eu separo a gema da clara. Opa, esse ovo aqui é de duas gemas. E eu vou peneirando, tá? Olha, pessoal, aqui já caramelizei minha forma, já passei ela na volta toda e aqui no meio. Agora, a gente vai fazer uma misturinha do achocolatado com três colheres de leite. Ó, uma, duas e três. A gente vai fazer uma papinha, ó. Se precisar, vocês colocam um pouquinho mais. Mistura bem o achocolatado. E agora, a gente vai jogar esse achocolatado aqui na parte de baixo, ó. Gente, a hora que vira esse sorvete na travessa, mas fica tão lindo. Só que é assim, ele não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Agora, eu faço isso aqui também, ó. Como eu fiz com o caramelo, eu faço também com o chocolate, ó. Cadê minha colher? Envolvo toda a forma com essa misturinha de chocolate, ó. Tá bom? Gente, o jeito mais fácil de peneirar a gema é assim, ó. E batendo, ó. Pra você não precisar ficar mexendo. Você vai fazendo assim, ó. Até que peneire ela toda, ó. Bom, gente. As gemas peneiradas, é hora de colocar o leite condensado, ó. Aqui, eu já pus uma caixinha. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer a receita dobrada. Agora, eu vou colocar a outra caixinha. E agora, eu vou colocar o leite condensado. Como essa caixinha tem 395 gramas, eu tenho meu copo medidor aqui, então eu vou colocar por ele. Agora, a gente dá uma mexida pra misturar bem os ingredientes. E daí, a gente vai levar ao fogo até dar uma leve engrossada. A hora que começar a levantar fervura, vocês contam mais ou menos uns 5 minutos e já podem desligar. E aí, deixa reservado pra esfriar. Aí, eu volto com vocês pra ensinar a fazer o suspiro. Gente, lembrando que nessa receita, como eu tô fazendo ela dupla, foram 4 caixinhas de leite de vaca, viu? Ó, já misturei bem. Agora, eu vou levar no fogo. Gente, uma sugestão também. Eu não vou fazer, mas eu já fiz. Mas, ao invés de colocar duas caixinhas de leite de vaca, vocês podem colocar uma de leite de vaca e uma de leite de coco. E também, aqui nessa mistura, vocês podem colocar um pacotinho de coco ralado. Fica uma delícia. Eu não vou fazer dessa vez. Mas, já fiz. E garanto pra vocês que ficou uma delícia. Aí, quando vocês viram ele, que fica aquela calda de chocolate por cima, vocês podem colocar aquele coco em flocos, né? Em ralado maior. Fica muito bonito. Olha, pessoal. O creme já começou a dar uma leve engrossada. Eu vou mexer mais um pouquinho. Vou deixar mais uns 2, 3 minutinhos e já vou desligar. Ele fica assim mesmo, molinho. Não tem problema, porque depois vai pro freezer. E o bom dessa receita, que nem hoje é sábado. Eu já tô fazendo pra segunda-feira à noite. Aí, eu deixo lá no freezer. E quanto mais ficar no freezer, melhor fica, né? Aí, só na hora mesmo de servir, a gente coloca a forma dentro de um pouquinho de água quente. Pra desenformar. Aí, vira. Fica uma delícia, gente. Pode fazer. Eu garanto. Depois vocês vão me falar. Ó, aqui já tá bom. Vou desligar. E agora eu vou fazer o meu suspiro. Ó, já desliguei. Agora eu deixo ele aqui, ó. Pra ele ir esfriando, tá bom? Olha, gente. Já bati meu suspiro. Né? Com as 8 claras. Já coloquei 12 colheres de açúcar aqui. Lembrando que a minha receita é dupla. E duas caixinhas de creme de leite. O creme fica assim. Agora, a gente vai misturar naquele creme que tá esfriando lá. Ó, a gente vai misturando. Vai jogando no creme. Vai misturando bem devagarzinho. Pra ele não perder essa leveza, ó. Com o fuê, a gente vai adicionando, ó. Creminho já esfriou um pouquinho. Olha, gente. Que lindo que fica. E não é só lindo, não. É divino. Por isso que chama sorvete celestial. Ele é muito gostoso. Ó, com o fuê bem devagarzinho, você vai fazendo o creme. Um creme misturando o outro, ó. Deixa eu pegar uma colher aqui pra... Tirar tudo, né, gente? Não pode perder nada. Já tá bem misturadinho, ó. Pega bem os cantinhos, o meio. Gente, e agora é só aqui, ó. Despejando a forminha untada. Por isso que eu falo. Fiz duas receitas. Dá duas formas. E freezer. Geralmente é bom fazer um dia antes, né? Eu, no caso aqui, já tô fazendo dois dias antes. E deixar no freezer lá, gente. Só tira mesmo na hora de servir. E eu garanto que fica uma delícia. Quem gostou da receita, dá um joinha aí. E quem fizer, fala e comenta depois no... Coloca nos comentários aí o que vocês acharam do doce, tá bom? Então, um feliz ano novo pra todo mundo. Muita paz, muita saúde. Muita prosperidade na família. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau. Tchau.